Bom dia my love, bom dia Blackson, bom dia Pirulisca, onde será que está Piu Piscinho? Vamos acordar que hoje a oficina vai mostrar o café da manhã de vocês. Bom dia Piu! Vamos tomar café da manhã, vamos, então o sol lindo, vamos lá, quem é que vai papá, quem é que vai papá, todo dia de manhã Piu Pérola e Blackson comem essa ração aqui ó, que é a Chesi, é a ração úmida, é a melhor que tem, tem dessa embalagem aqui pequenininha, tem essa outra também que eu acho que é de 150, Tuna, que é o atum, essa daqui já é maior, para eles, para eles três sobra, eu prefiro dar essa daqui, um para cada um, esses são os potinhos de silicone, super práticos, Pérola já está se interessando, eu vou abrir e colocar ali, o Piu não está muito interessado, eu acho que ele já comeu a ração granulada. Música 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 E tem a ração granulada, que fica o dia inteiro aqui exposta para eles, eles comem quando eles querem, é uma ração sem glúten, o nome é Taste of the Wild, eu já mostrei em outros vídeos fazendo o unboxing. Eu peguei a ração para mostrar para vocês, é Taste of the Wild, é uma ração norte-americana, mas ela é vendida aqui na Europa também, não sei como é, se é vendida aí no Brasil, né? Então, ela não tem glúten, não tem glúten, e essa daqui também, só que essa daqui é para felinos, é para os gatos, essa daqui já é a fórmula canina, que também não tem glúten. Não comeram tudo, eu já sabia, porque já comeram a ração granulada de manhã e na madrugada. A sobra de hoje fica aqui, é bom, esse potinho de silicone é super útil, porque ele fica em vários tamanhos e serve também como tampa. Olha, aí fica aqui armazenado, daqui a pouco eles vão querer mesmo, e fica guardadinho. Então, agora eu vou preparar a comida da Nenem. Esse aqui é o papá da Nenem, é o café da manhã da dieta dela, né? Batata inglesa, cenoura, abóbora, tem agrião, o que mais? Beterraba, quinoa, a base é de quinoa, às vezes eu dou quinoa, às vezes arroz. Então, tem sempre que estar mudando, né? Ela não pode comer gordura, devido ao problema no fígado e na vesícula. Carne de frango, tem que ser carne branca, peito de frango, sem pele, ou então peito de peru. O que ela usa de complementação? Que é o susten, que é o probiótico, já até abri aqui, deixa eu colocar aqui com facilidade. É o probiótico susten, que ela usa já há muito tempo. É Nutribound, que também é um outro fortificante, né? Tem vitamina e é líquido. Esse a gente chacoalha. É só no café da manhã, nas outras refeições não é preciso. E coloca aqui, mais ou menos, deixa eu colocar aqui, essa quantidade aqui do primeiro... Pronto. Ui, até caí um pouquinho ali. Tem esse aqui também, que é suplemento vitamínico. Suplemento também que tem minerais e proteínas, que é o Tola, né? É o Nutrimax. Pra ela, é esse aqui. É excelente esse composto. Não sei se é vendido aí no Brasil. Ele é assim, ó. Tem um comprimido. Eu quebro ao meio e coloco aqui. Seguindo também com o Tola, tem o antioxidante. Que é justamente pra cortar, né? Pra ajudar o tratamento dela no fígado. São três pumps, né? Então, um... Peraí, não tá saindo. Peraí, que é novo. Um, dois, três pumps no alimento. Antioxidante. Isso aqui, linha Tola, é excelente, é barato. Pelo menos aqui em Portugal, né? Ela, à noite, toma um comprimido, né? Na verdade, é um comprimido dissolvido desse ácido. Pra questão da limpeza do fígado e tudo mais. E também um outro remédio que ela não fica sem à noite. Que é esse sulfato. Que é pra preparar a parte do estômago. A Nenem, pra quem já segue o canal, já sabe, né? Ela tem problema de megaesôfago. E como eu consegui resolver esse problema? Anos e anos, ela sofria com essa questão de... Além de ser ansiosa, né? Ela também tem essa questão do megaesôfago. Então, a vida inteira, tudo que ela comia, ela sempre botava pra fora. Então, agora, eu adotei o sistema de comer em colher. Pelo menos a comida natural, né? A comida de panela, como a gente chama. Comer com colher. Porque se ela come essa quantidade aqui, nesse potinho, ela come em menos de dois minutos. E, em seguida, ela vomita tudo. Então, é um trabalho que eu tenho, eu faço com muito carinho. Né, Nenem? E ela tem o maior prazer de comer. Isso que é o bom. E a mamãe dela também, né? O Gigi também adorava. Mas Gigi não precisava comer assim com a colher. Existe essa outra colher também, que é de silicone, é mais maleável. E tanto faz, né, Nenem? O importante é a comida. Que tá bem deliciosa. Vamos lá. A tarde é a ração granulada. E a noite é um pouquinho de... da latinha do Chesir com ovo cozido. E, às vezes, ela come até quatro vezes ao dia ou três vezes ao dia. Vamos continuar. Pede licença aos seus inscritos e vamos continuar com a refeição. Música 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 A CIDADE NO BRASIL